E aí pessoal, adivinha quantos graus está fazendo hoje? Essa noite deve ter chegado uns 5 graus, agora está 10, mas eu quero pegar uma traíra num cantinho aqui, meu faz muito tempo que eu estou tentando pegar ela e eu não consigo E vamos ver nesse frio que a gente vai conseguir tirar umas bocudas Vamos lá, vamos tentar, até mais Agora foi Olha só Que bela traíra Muito bom Vai Marcelo Vai Marcelo Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo você assim Ah é? É Que da hora Pensava que não ia Olha isso que você usou Olha Porra, cadê a anzonda essa bicha? Cara, agora eu tirei É isso É bonita mesmo É bonita mesmo É bonita mesmo É bonita mesmo Olha Não, olhando ela está aqui é uma artificial assim Caraca, essa é lindona É branquinha né Então Geralmente acho que esses lagos da Atilapa elas ficam brancona né Que linda Que linda Que linda Que linda Primeiro do dia hein Marcelo Ô Marquinho Que linda Olha Aprovado hein Aprovado hein Aprovadinho A segunda do dia A segunda do dia Assim hein Aí sim hein Aí sim hein Mais uma Vamos lá ver bichinho Ó Que linda é essa hein Caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bonita gente Que linda traíra essa daqui ó Que linda traíra essa daqui ó Que linda traíra essa daqui ó Que lindona E tá quentinha ó Caramba Caramba Gente Só pra Um detalhe Hoje tá 10 graus 10 graus E elas tão mordendo no fundo aí ó Eu fiz uma Eu fiz uma adaptação no spinner bait Ixi Vou ter que trocar o líder Tá todo fudido Eu fiz uma adaptação no spinner bait Vou mostrar pra vocês Que eu achei necessário Que eu achei necessário Porque eu não tenho mais É Saia de silicone né Pra Fazer reposição Então Então eu tinha uma Vou fazer aquela foto marota primeiro Aqui Aí só Bom continuando então Eu não tenho reposição de saia de spinner bait Olha o que eu fiz então Coloquei um Uma isca lá Sei lá como chama essa isca aqui Pra dar uma Dar uma turbinada lá no spinner Até chegar a minha saia de silicone Até eu achar a saia de silicone Aí tá dando certo Legal né Bora pra água filha Vai 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 Já fui embora Aeee Traíra linda Boa Essa é grande Ah não Não Caraca Olha só Perdi Caraca Pessoal Pescaria no inverno é assim né Se você pegar um ou dois Você tem que ficar contente Então vamos ficando por aqui Aqui As traíras bateram bem mais na spinner bait né Aqui ó A spinner bait Essa foi a isca do dia E não tem jeito né Hoje tá Deve ter aqui uns 14, 15 graus aqui Fora aqui do lago Coloquei a mão na água A água tá bem gelada Então Pescaria no inverno não tem jeito A gente tem que se contentar com Com dois peixes aí Beleza então Obrigado aí pessoal que tem assistido nossos vídeos Acompanhado a gente no Instagram E Se preparem para outro vídeo aí Sei lá onde que a gente vai fazer E como que a gente vai fazer Legal que eu tô testando umas iscas que eu tô fazendo em plastisol E algumas tem dado certo né Mas esse é a história para um outro vídeo Beleza então Um abraço Forte abraço Boas pescas Valeu